O pessoal orienta não, presidente, quero usar meu minutinho aqui, retomando os argumentos que nos fazem entender que na verdade o PLV traz vários problemas dentro do seu escopo que deveria restringir a subvenção econômica, a atividade da pequena agricultura, da agricultura familiar, que já obteve menos verbas em 2018, 2019, que deveria sim ter subvenções. Mas o que nós vemos aqui é que o PLV ainda amplia o escopo do Fundo Garantidor Solidário para que ele possa ser utilizado para qualquer operação de créditos sem especificar que é para a agricultura, fugindo inclusive a temas do crédito rural. Assim como a abertura, como nós já falamos, para bancos privados, que pode ser um risco muito grande para não só os bancos públicos, mas também a entrega desses recursos para os bancos privados e, mais uma vez, a ideia de colocar os serialistas, os grandes do agronegócio a concorrer com os pequenos. A gente sabe como isso funciona, em geral, o financiamento dos grandes.